Tudo bem, de boa? Eu sou o Insta Sabete Eu sou o Pepe King E eu sou o Crazy Man Droga, me molhei Bom galera, então a gente tá trazendo aqui Mais uma tag pro canal especial de 20 inscritos Acho que vai ter que dar tag Toda semana Crazy Esse aqui é o Crazy Man Que vocês conheciam mais como aquele R E esse aqui é o Eagle Bom dia Vocês estão vendo Estão finalmente vendo o Eagle Ele acabou de jogar o óculos dele fora Tá sim, para de rir com a espida da água Não vai ter mais água pra fazer a tag E a gente vai tentar fazer? Ei, então deixa o que a gente vai fazer A gente vai fazer o Tente Não Rir E vamos começar com o Crazy Man dessas PvP King Então calma aí Crazy Man Calma aí Vocês já sabem como funciona? Eu sei Você tem que tentar fazer ele rir E já Ganhei Eu escolho que eu vou beber água Eu vou beber água Vai, engole a água Tem que falar alta É mais, você tá botando sua água aí Engole mais, tem que encher a boca Agora você tem que fazer ele rir Calma aí A gente precisava de um cronômetro Você tá com seu celular aí? Crazy Crazy Calma aí Calma aí Tá cuspindo, neném, tá cuspindo? Ah, seu noob! Tá gravando? Ah, ele tá gravando. Ai, que não me molha! Ei, bota a tua senha, preso mesmo. Não, cara. Contate, contate. Vamos, vamos. Hora de botar o cronômetro. Cadê o cronômetro dele? O que ele achou? Relógio. Mas eu quase engasei. Ó, cada um tem um minuto, um minuto pra... Não, 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 tipo, tu tem que contar o tempo. Aí quem fica mais tempo sem rir, ganha. Tu já riu, tu ficou 30 minutos. Ah, não pus progou em mim, não valeu. Pum, idiota. Ó. Galera. Gente, ó, pera aí, gente. Eles estão achando que a gente é um monte de idiota, mas a gente é um monte de idiota. Ó, ele tem... Não, calma, para, para. Ó, o Rodrigo, o Crazy Man tem um minuto pra fazer o VRB King Lee. Vai, bota a água na boca, você quer ver o arco. Ele cuspiu em mim. Bebe a água, bebe. Bebe a água. Três, dois, um, valendo. Aguinha, cospe a água, caramba. Cospe. Tá cuspindo. Caralho. Ei, se você correr, você não pode rir, você tem que ir, você tem que ir. Cospe. Cospe. Por que eu tenho aqui? Cospe. Cospe. O Rodrigo perdeu. O YouTube perdeu. Trinta... Não, acho que foram... Calma aí, eu nem vi. Acho que foram em... Em trinta e cinco segundos. Não, é, calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, que mal. Foi em vinte e cinco segundos, ó. Chau. Já se derra, né? É, foram em vinte e cinco segundos. Ele, o, o Rodrigo fez o Igor, o, o, o Presidente fez o PRP King Rhi em vinte e cinco segundos, galera. Vinte e cinco segundos. Vinte e cinco segundos. Pô, fez tudo. Vai, Sérgio, joga ele de novo, não. Você perdeu. Agora sai, que agora eu vou com ele. Você vai. Eu não quero ver. Eu vou com ele, eu vou com o Pico. Dá. Ó, não pode iniciar, sabe? Eu sei. Coloca a chave. Eu tô com medo. Agora, como você ganhou, você que vai botar a água na boca. Deixa eu chegar um pouquinho mais para você. Tô com medo. Vai lá, Luiz. Bota a água na boca. Enche a tua água. Enche a tua boca de água. Não cóssele ainda, vai. Comece aí. Meu nome é Júlia. Meu nome é Júlia. E o meu nome é Júlia 10 segundos 10 segundos Eu aguentava É que eu queria fazer ele fospir É que eu queria fospir gente É minha vez gravar Agora calma aí Eu tenho piada toda Boca Calma aí É por isso que é 2 noob 1 pro Calma Eu tenho que aguentar Eu vou aguentar Eu vou ganhar Gente eu só perdi Porque eu queria fospir Tem barba na minha boca Eu acabei de inventar uma regra Fala regra Se vocês fizerem palhaçada demais Eu vou jogar o croque em algum dos dois Meu Deus do meu amor E a gente tá fudido Ei não falar palavrão nos vídeos Eu vou ter que fazer isso com o vídeo Como é que é isso? Olha a palhaçada Calma Calma Em 5 Não calma Deixa eu botar a boca da boca Calma Em 5 Ele tá aparecendo 30 segundos ele não cuspiu água Cuspi água Ele tá aparecendo Ai não Eu vou estar ficando de boa Juiz E aí E aí E esse cara E esse cara E esse cara E esse cara E vai ter recorde Então você não tá aparecendo É A gente na balada Dos 10 Ele engoliu Ele engoliu Ele inculou aqui em 7 segundos Ele inculiu Eu vi Eu vi, eu vi, eu te inculiu Eu vi Cuspe a água nele Já veio um minuto Que cuspida mais? Ganhei Seus merda Quer dizer, seus lindos Agora o nosso câmera menos vai levar um pouco de água Caraca Ah não, para de gravar Para de gravar A noite vai ter que ver quem perdeu, né? Eu não estou focando nele Vocês dois perderam Eu perdi de propósito Ó, vai Agora quem vocês Ó, vamos fazer assim Agora vocês dois tem que botar o copo de água na boca Seu idiota, olha o que tu faz com o meu copo Tem água mais não? Cadê o outro copo? Aqui o do Batman, vamos usar o do Batman Esse é o meu, esse é o meu Tem grama no meu copo Dá um pouco desse e dá um pouquinho para o Rodrigo Ah não Pode aqui, seu lixo Bebe Vai logo, Igor Quer dizer, eu nem me lembro qual é o teu nome Vai mesmo Crazy, mesmo Tem muito pouco aí, calma aí Tá voando água na câmera Tá voando água na câmera Meu celular dele Meu celular Morou? 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 E gente Isso aqui é o que acontece É impossível eu ter cuspido na cara dele Né, seu idiota Isso Eu sou de pó Eu sou de pó Grava aqui, Matheus Eu sou de pó Eu sou de pó Eu sou de pó Grava aqui, Matheus O carro O carro O nome O nome O nome O nome É, meu nome Virou pega-pega Eu sou Ele sumiu Ele sumiu Ah não Entendeu pra ele Matei o cameraman Eu matei o cameraman Eu faço um trabalho tão bom Eu matei o cameraman, galera Uhul 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 Olha o céu Que bonito Galera Calma aí Vocês estão me vendo Calma aí Vou dar um corte aqui rapidinho, tá? Calma aí O, 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 o O cameraman tá aqui Ele não pode ser visto Ah, ele acabou de ser visto Sem querer Por causa que tem um negócio aqui Ó Mãe do cameraman Desculpa Se você estiver vendo esse vídeo Só foi um pouquinho Tá? Ele tava correndo Aqui tá o Crazy Man Bom, galera A gente tá aqui pra O Igor pagar a perda Se ele perdeu Ele vai tacar a mão Na cabeça dele E eu sou o Crazy Man Eu tô Ele tá fugindo pro mato Esse cagão Não, é Rodrigo Eu já li Não, eu vou É o Crazy Man Não, vai ser o Crazy Man O Crazy Man O Crazy Man vai tacar então O Crazy Man vai tacar então O Crazy Man vai tacar então Matheus Rápido, rápido Não, não Você tem que gravar Matheus Você tem que gravar Quer dizer Porque vocês não ficam Um do lado do outro, né? Não, fica atrás Fica atrás Ajeita esse óculos PVP 15 Não, não Não é assim não É pra fazer assim Tá Não, não Tá aqui Me dá, me dá Vou oferecer Ah 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 Os caras simplesmente Acabaram de chágar meu cabelo lindo Ah Tô no vidro Foi o Igor Nossa Droga Eu paro de gravar Não Não Ele gritou igual uma menininha Ah É É Essa roupa que eu vou matar Não, não, mano Para Eu limpei toda a sujeira aqui, ó Quase toda Para, para Mano, os caras acabaram de pegar o cabelo lindo Crazy, meu O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Me diga Ou você já era? Solta o bagulho Me diga E dá rapidão Já que tacamos o ovo Que eu já era? Eu sou o menino Eu sou o ar Vítico Não é não Ó Ah Dá um ar Compartilha Não, não, não Galera Se inscreve no canal Calma A gente já gravou A Fini Se você quiser patrocinar a nós Nós aceitamos A gente já gravou Hoje não A gente já gravou o final Então é Não vai não A gente vai então Se inscreve no canal Dá like Compartilha Pera aí Mano, eu tô gravando um vídeo Não, não é? Compartilha Se inscreve no canal Comenta Faz tudo o que você puder Porque a comida tá no pé de Lucas E calma aí Agora pode cortar Pera aí Voltei O Crazy Man Ele é crazy mesmo Ele é crazy Para, mano Você vai tragar o vídeo Eu é crazy mesmo Tá Bom, então o vídeo foi isso Você quer fazer uma aparição especial? Minha Tá bom Minha mão pode fazer uma aparição especial Não é uma questão de crazy Tá Tá bom Adeus O que você tem pra dizer, crazy mesmo? Adeus Não, calma Não assista isso O que eu tenho pra dizer é dar seu like Ó, vamos fazer assim Ó, a gente ainda nunca fez uma despedida nós três Então eu vou falar valeu Ele vai falar não Ele vai falar valeu Ele vai falar adeus Eu vou falar tchau Vai, entre no vídeo Nunca mais assista isso A gente viu que mede Calma Ele vai falar valeu Você vai falar adeus Eu vou falar tchau Valeu Vai, fala Valeu Tchau